5 horas da manhã Eu paguei cerveja pra ela Eu já peguei uma cojinha, uma magrinha, uma banguela Eu paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a parra E elas me pediram pra eu levar em casa Eu disse vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe É isso aí gente O busão do Evanderrique Sempre cabe mais um hein Quem vai com a gente dar um grito? Aê! É cinco horas amanhã Num bar e eu sentado lá E é farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas amanhã Num bar e eu sentado lá Tchau!